Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um episódio de Oxygenote Included aqui na nossa Pestilonia Cósmica. No nosso último episódio nós fizemos aqui um sistema para reaproveitar o vapor que vai sair da fumarola em algum tempo. Vai demorar um pouquinho, faltam alguns ciclos, mas nós vamos ter água nova na nossa base. Esse é o problema de hoje, nós não temos muita água para utilizar na base e isso está me preocupando um pouquinho. Bom, nós terminamos aqui o nosso sistema de água, parece que está funcionando tudo ok agora. Nós estamos tratando a água poluída aqui, ela está ajudando a resfriar o resfriador. O resto da água vem aqui para baixo e vocês viram que a água fria que está sendo gerada aqui pelo nosso resfriador vai direto para as plantações. Mas parece que nós não temos tanta água fria assim, parece que tem água aqui a 5 graus, olha só que legal. Está indo bem frio, não sei como é que está ficando tão frio assim ali dentro. Mas nós estamos conseguindo acertar a nossa plantação, vocês estão vendo que agora está a 23 graus aí, está bem melhor do que estava antes, né? Bom, a água aqui dentro ainda não mudou porque nós estamos trazendo água direto da nossa fumarola para cá, né? Bom, beleza, já desbloqueamos a parte de foguetes, mas isso aí vai ficar bem mais longe, né? Tem muita coisa para a gente desbloquear aqui ainda, mas eu não vou ver isso aí agora não. Nós temos que consertar esse problema da falta d'água. Eu estou vendo que tem um pouco de água aqui, então acho que a gente já pode começar por essa água. Dá para a gente trazer essa água de alguma forma até a nossa parte aqui, se eu fizer tudo direitinho. Vamos fazer o seguinte, já que nós vamos descobrir essa parte da salinha, vamos... Vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, descobrir a salinha. Vou colocar dois blocos ali para a gente já fazer um chãozinho. E nós vamos escavar toda aquela área para cá, para fazer a água cair e escorrer até aqui. Pode ser até ali, né? Vamos colocar algumas escadinhas aqui, prioridade nível 9. E ela caindo aqui, nós colocamos algum bloco de malha, talvez, para deixar cair tudo lá para baixo. Eu gostaria de colocar alguma porta aqui para isolar um pouco o oxigênio daqui para cá. Se bem que está meio que isolando já, né? É que eu não quero que a bomba fique funcionando sempre aqui. Vocês estão vendo que já está a 40 microgramas ali, então a gente está conseguindo realmente deixar um vácuo aqui. Eu só queria, no máximo mesmo, tirar quase todo o gás ali para facilitar para o vapor depois se espalhar e condensar, certo? Os cabos ainda estão quebrando porque a gente está puxando muita energia aqui de uma fonte só. E o que está mais quebrando os cabos é o nosso sistema de resfriamento, porque ele ainda não se acertou. Eu tenho que colocar uma porta de automação aqui. que enquanto o sensor hídrico estiver ligado, que é o que a gente precisa agora, e a bateria inteligente estiver desligada, que é o que ela está agora, o nosso resfriador funcione. Porque aí eu sei que vou estar consumindo a energia da bateria, vou estar com o nível certo de água e não vou estar quebrando o sistema, certo? Porque aqui no momento que ela está agora, assim que liga o transformador, ele ainda continua puxando energia para o resfriador, porque ele está ligado aqui no sistema, está vendo? Aí começa a quebrar os cabos lá para frente. Então nós precisamos de uma porta de automação, ou talvez algum sistema, que funcione somente quando o sensor hídrico estiver ativo e a bateria estiver desligada. Eu posso utilizar um sensor E, que é um sensor E, né? Esse portão E aqui, ele só fica ativo quando as duas entradas ali do sistema estão ativas. Então no caso do sensor hídrico, quando ele fica ativo, beleza, ele já fica ativo. Só que a bateria não, a bateria ela tem que estar, quando ela, a gente precisa dela vermelha, né? Não funcionando, para ela se tornar ativa, para fazer ligar o nosso resfriador. Isso está confundindo um pouquinho aqui, mas eu posso utilizar um portão E, beleza. A saída dele é aquela partezinha preta, aquela que a gente vai ligar direto no resfriador. Não posso colocar ele em cima, porque senão dá problema ali, né? Nós vamos precisar inverter o sinal da bateria, porque ele vai ficar positivo, e aí o sensor hídrico a gente coloca direto ali. Então muito bem, vamos consertar o nosso sistema. A gente está... Vocês estão vendo que eu estou fazendo o design do sistema, eu estou incrementando ele e estou melhorando de acordo com os episódios. Então por isso que é bom vocês acompanharem sempre a nossa série, né? Vamos começar acertando aqui o nosso portão Indie. Vou colocar ele aqui. A saída para o resfriador, né? Vai ser essa de baixo aqui, certo? Então nós vamos retirar esse cabo. Muito bem. E... Aqui em cima nós vamos precisar de um portão NOT, que é para inverter o sinal negativo em positivo, certo? Vamos colocar um aqui então. Agora já estou sem ferro refinado. Vamos aumentar a velocidade, fazer bem mais ferro aqui. O pessoal, acho que deve dormir agora. O Juliano terminou o trabalho de mensageiro. Vamos passar ele para o trabalho de... É pesquisador? É, não. De engenheiro geral, né? Para ele subir o nível igual a Nayane ali e ser engenheiro mecatrônico também. Então muito bem. Eles vão trocando de trabalho também. E assim que a gente terminar aquela parte ali, beleza, né? Nós vamos ver depois. Olha lá, a água já vai vazar ali. Ah, peraí. Acho que eu vou cancelar esses dois últimos blocos, porque eu tenho que colocar aqui um bloco de malha, né? Porque a água vai escorrer totalmente lá para baixo. Então, vamos já preparando tudo para ficar bonitinho. Bloquinho de malha aqui. Não vou mais escavar nada ali. E aí eu posso escavar ali em cima com prioridade 7, talvez, né? Peraí. 7. Olha aí que legal. Assim que eles abrirem ali, já cai toda essa água lá para baixo e nós podemos ver o que é essa salinha também, né? É uma sala bem maior. Talvez tenha mais coisa ali. Será que vai ter outro termoanolificador tão próximo assim? A gente vai poder utilizar o termoanolificador também para esfriar a base, tá? Mas eu quero fazer o nosso sisteminha funcionar. Vamos ver se a gente encontra mais. Olha só. Ah, não. Aqui é uma pimenta. Eu pensei que era outro geyser. Parece que tem um aqui também. Plantas, né? Aqui no meio nada. Não também. O que é isso aqui? Ah, é a plantinha. Pimenta. O que é que tem um número no meio do nada ali, né? Legal ali também. Não. Muito bem. Parece que não temos mais geysers aqui em volta. Ah, já construíram o bloco de malha. Vamos lá agora. Prioridade 9. Uhul. Vamos escavar ali rapidão. Já para abrir e levar a água lá para baixo. Eles têm que construir os bloquinhos também para poder subir o nível de água que está ali embaixo, né? Olha lá. Já cai ali. Nossa bombinha vai trazendo. E muito bem. A gente vai levando lá para a base. Agora só falta alguém entrar ali para fazer o escaneamento. Legal. Como é que está a parte aqui? Ah, já construíram já as nossas portinhas, né? Então, muito bem. Vamos ter que entrar aqui. Eu vou retirar esses blocos adiabáticos só para a gente alcançar as saídas, tá? Porque não vai ter como eu arranjar outro jeito de entrar ali, não. Vamos lá. Cabo automatizado. O sensor hídrico tem que vir como positivo. Então, a gente vai trazer ele para cá porque vai dar mais um trabalhinho para alcançar, tá? Então, vai vir aqui. Olha, assim que eles retirarem o bloquinho ali, a gente pode descer, desfazer esse cabo aqui. Só falta eles desfazerem ali. Vamos lá. Vem aqui primeiro. Aqui primeiro. Depois você faz isso. E aí, eu já vou trazendo o cabo aqui, ó. Quando tiver negativo, ele vai transformar em positivo e vai trazer o outro positivo para cá. Legal. E aí, nós vamos juntar esses dois aqui no final no nosso resfriador e aí acaba o sistema. Olha lá. Sensor hídrico verdinho. Faltou só aquele cabinho ali. E esse aqui também, né? Vamos ver o que vai acontecer. Ali já inverteu o sinal, ó. Assim que ficam os dois de entrada verdes. Vamos, gente. Só faltou isso aqui, só. Falta só aquilo ali para consertar. É, eu vou esperar um pouquinho também. Beleza. Estamos indo devagarinho. Olha lá. Conseguimos encontrar. Beleza. Tem mais coisa para lá. Vamos terminar aqui primeiro. Olha lá. Interligou. Agora que os dois estão verdinhos, o nosso resfriador começa a funcionar. Eu estou achando esquisito que, acho que agora que a bateria está sem chão que ele parou de funcionar, né? Ah não, está sem água limpa lá dentro. Beleza. Vamos fechar aqui com os blocos de rocha ígnea de novo, para não vazar água, né? E aí, agora sim, está terminado o nosso sistema de automação aqui. É um pouco complicado? É um pouco complicado. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Olha lá. Terminando os bloquinhos. E aí, beleza. Agora que ele não caia lá dentro, né? Então, muito bem. Se o sensor hídrico estiver verdinho, significa que tem água suficiente para resfriar o nosso resfriador, né? E aí, ele vai mandar o sinal positivo até um dos lados do portão AND, que é o portão E. Se a bateria estiver descarregando, ela vai ter o sinal invertido. Olha lá que legal. Funcionou certinho. Agora, como ela está carregando, ela se desligou do sistema. Então, o sistema não está puxando tanta energia assim. Ainda está puxando tanta energia porque a gente não fechou outras partes do sistema. Mas enquanto ela está descarregando, o nosso resfriador fica parado, certo? Então, agora ele vai descarregando e aí inverte. Muito bem. Se o nível da água ficar muito baixo, depois que a gente soltar essa água poluída, o sensor hídrico já vai ficar desligado. Então, ele já vai mandar um sinal de não ali e com um sinal de não, pelo menos, a gente já fecha o funcionamento do resfriador. Então, agora sim, está bem controlado aqui como a gente vai poder utilizar esse resfriamento de água aqui para as plantas, certo? Então, está indo tudo no seu lugar aqui. Bem devagarinho, mas está indo. Estamos puxando a água quentinha que está ali em cima para lá. Vamos construir mais alguns blocos aqui. Ih, caramba, tem trigo das neves. Vamos desenraizar ele. Eu vou ter que construir alguns bloquinhos até para proteger essa área aqui. Bom, primeiramente aqui. Depois, outros aqui. E colocando um bloquinho ali, acho que a gente não consegue subir. Eu quero trazer o máximo dessa água ali para baixo, né? A gente pode colocar até algum esvaziador de garrafas aqui para ajudar a colocar água limpa ali dentro. Só para ajudar um pouquinho. Vamos ver o que nós descobrimos. Olha só, outro vacilador. Caramba, tem uma mesinha com o computador aqui do lado e chegamos no final do mapa, parece, hein? Não? Tem mais coisa ainda? Não, é abissalito aqui. Nossa, deve ter mais coisa para lá ainda. Muito bom. Bom, temos o termodificador aqui. É, está bem legalzinha essa parte aqui. E temos aí a máquina de vendas, né? Vamos buscar algum tipo de comidinha dela aí. Legal. Com outro vacilador, a gente pode passar mais algum duplicante aí para uma habilidade maior. Muito bem. Corrigimos um problema aí do nosso aproveitamento de água, né? Do esfriamento de água. E agora que está belezinha, eu vou poder... Vamos lá. Isso aí. Vamos jogar água limpa aqui. Prioridade 9, auto esvaziamento. Olha lá, a água subiu ali. Não, isso está indo para o lado errado. Caramba, eu queria tanto que eles tivessem construído isso aqui primeiro. Muito bem. Quanto que eu tenho de água aqui? 87 quilos. Vamos limpar isso aqui o mais rápido possível. E aí dá para acertar, né? Aí, tudo prioridade 9 ali. Assim que a gente buscar toda essa água, já dá para jogar ali no local certinho. Olha aí que legal. Só falta construir um bloquinho ali. Vamos construir um aqui e outro aqui para tentar fazer a água subir ali, né? Aí já ajuda. Agora você construiu o bloco, né? Que beleza. Bom, então aqui não precisa construir o bloco, não. Aí, muito bem. Estou limpando a aguinha, legal. Já encheu de cloro lá dentro, não adiantou muito porque a gente abriu com o bloco de malha, né? Depois eles consertam isso aí. E o bloquinho, gente? Nível 9 aqui. Ninguém vai fazer nada? Tá bom, então. Muito bem. Vamos trazendo a água ali. Parte da água vai sendo resfriada. Tá meio bagunçadinho aqui. A gente tá levando a água com um pouco de germes também, porque tá continuando lá para frente, né? Acho que eu posso trazer o cloro para essa área aqui, porque aqui dentro nós temos água. Não sei que estaria com germes, mas não tá, não. Acho que é porque tá quente também, né? Então tá, beleza. Aqui é o que ficou do dióxido de carbono. Eu acho que eu vou fechar realmente essa área aqui para colocar cloro, hein? Vai ficar mais legalzinho aí. Bom, tem coisa para a gente fazer. Eu acho que eu vou fazer algumas coisas fora da série também, tá, galera? Para não ficar tão bagunçado aí. Vamos recolocar algumas telas de pintura aqui nos nossos quartinhos, para deixar bonitinho, né? Olha aí. Vamos colocar uma urtiguinha aqui também para ficar bonito. Vocês falarem isso aí. Eu tenho que plantar as nossas plantinhas. Como é que tá a decoração da base? Tá muito bom, né? Ah, olha lá. Temos os geradores lá em cima, então não compensa tê-los aqui embaixo, né? E eles estão funcionando sem bateria inteligente ainda. Caramba. Vamos colocando ponto de soltura de criaturas ali do lado. Aqui. Esse alimentador de criaturas eu vou desconstruir. O ponto de soltura também. Vamos colocar uma bateria inteligente aqui embaixo. E aí eu vou interligar tudo. Vamos ver se eu tenho... Ai, não tenho mais ferro. Caramba, gente. Quebrou alguma coisa aqui? Ih, olha só. Quebrou um cabinho. Dos dois lugares. Aqui também quebrou o cabo? Eu acho que sim, né? Olha só, quebrou mesmo. Caramba. É, nós temos que dividir os sistemas, né? Eu ainda tô deixando a desejar aqui. Olha lá, quebrou o cabo ali no meio também. Eu tenho que parar um tempo aqui pra acertar os transformadores, galera. Eu tô deixando meio de lado, né? Vamos consertando ali então. Os quadrinhos podem deixar de lado também. Vamos fazer outra coisa. Aí. Muito bem. Você terminou, mas tem que fazer outra coisa. Legal. Agora sim, temos energia. Mais energia pra cá. O que eu queria mesmo saber é como é que quebrou esses cabos aqui. Da parte de geração. Olha lá. Quebrou mesmo, cara. Acho que a parte de produção anterior aqui ainda não pode ser junta, né? A gente vai ter que separar ali entre a bateria e o gerador também. Que esquisito. Eu queria que funcionasse tudo bonitinho. Bom, eu vou refazer isso aqui daqui a pouco também. Vamos colocar aqui os nossos cabinhos. Vindo até ali pra consertar bonitinho. Ok. Tira o alimentador. A gente já coloca aqui a bateria inteligente. Quando eu tiver o ferro, né? E o cabinho. Vamos retirar ali também. Eles estão correndo na bicicletinha porque não tem produção, né? Vamos retirar esse mini transformador também. E é tudo aquele acerto que a gente tem que fazer aqui. Vamos interligar e retirar o mini transformador. Muito bem. Bom, no episódio de hoje, o que eu quero fazer é entrar nessa parte aqui do gás natural. Só que nós temos alguns problemas pra resolver. Primeiro, tem limo em qualquer lugar aqui em volta, né? Eu tenho apenas uma saída aqui, ó. Pra gente poder alcançar a fumarola. Eu nem sabia que ela dava decor. Então nós temos que entrar por aqui pra buscar o limo. E olha só, é na mesma direção da nossa escada, o que já ajuda um pouquinho. Só que eu tenho que fazer esse gás natural e ir pra outro local. Porque a fumarola, ela solta o gás a 150 graus. Então é muito quente. E aí eu vou utilizar um esquema que eu vi num canal gringo aí, né? O Brothgar, quem conhece. Ele fez um sistema no qual ele usa plantas do frio pra sugar esse gás. E aproveitar pra ir esfriando uma pouca quantidade dele. E vai saindo. Pra gente levar até o nosso gerador a gás natural depois. Então, essa área aqui vai ser a área que a gente vai manter o gás. Vou criar uma pequena salinha, né? Pra poder subir esse gás aí. Só que nós precisamos primeiramente fazer a escada lá pra baixo. Então vamos diretão lá. No meio desse caminho eu vou criar uma salinha. Vamos talvez isolar com blocos adiabáticos. Eu acho que vai servir. A gente pode construir por aqui, ó. Pra já começar a salinha. Sem encostar também nesses blocos. Eu acho que aqui a gente tem 214 quilos. Esse aqui tem 220. Então é um pouco complicado eu colocar algum bloco do lado dele. Porque o limo se tiver com mais do que 220, vocês sabem. Ele começa a soltar mais limo nos blocos em volta, né? Então, olha só. Aqui a gente vai ter uma planta do frio. Acho que eu vou colocar alguma outra aqui em cima também. E nessa área é onde a gente vai ter a nossa bomba pra trazer o gás natural lá pra cima. É uma área pequena, tá? Mas que depois a gente vai dar um acerto aí. Vamos consertar essa parte. Vamos retirar essa escadinha aqui. Vou colocar uma portinha. Pode ser escotilho mecanizado? Acho que pode, né? A gente vai trazer energia depois. Legal. Aqui dentro talvez fique frio. Então eu posso utilizar uma bomba de gás de minério de ferro mesmo. Vou deixá-la aqui. A gente não vai construir tudo de uma vez, tá? Eu vou ter que liberar essa área aqui. Então vamos parando por aqui, ó. Certo? Dá pra construir tudo ali, né? Tem germes aqui. Esse bloco tem 247. É o que é meio ruim. Se eu deixar até ali sem mexer nele já tá bom já. Porque aí eu não solto aquele limo lá, né? Só pra gente deixar com o bloco diabático aqui. Vamos abrir essa partezinha. Vou colocar um bloco permeável ao ar aqui, ó. Certo? Depois vaso de planta, planta do frio. Depois outro bloco, vaso de planta e planta do frio em cima. Então vai dar algum espaço ali. Vai ser um caminho que eu vou construir saindo daquele local, tá? Então é uma coisa por vez ali. Vou ter que abrir depois também a área ali em volta. Vamos ver como é que vai funcionar. Eles vão fazendo isso aqui de vez em quando aí. Não precisa fazer isso aqui agora não, hein? Vamos deixar uma prioridade 7 aqui pra gente fazer de vez em quando. E beleza. Já temos um comecinho ali do nosso episódio do que a gente tem que fazer, né? Vamos dar uma olhada em outras partes agora. Eu acho que a automação ficou certa ali. E a energia faltou ser restabelecida pra gente conseguir colocar uma bateria inteligente no canto ali, né? Eu tenho que colocar uma bateria aqui, ó. Vamos desconstruir tudo isso aqui já. Acho que já melhora pra gente, né? Estamos gerando energia lá também. Terminamos a pesquisa e os trabalhos também. Gemma terminou o trabalho de zelador. Ok. Terminamos a pesquisa de jetsuits também. E vamos buscando outras coisas. Não tem como eu buscar mais nada aqui porque... Bom, eu não vou mais fazer pesquisa porque agora eu preciso de pesquisa espacial. Então não adianta nada eu tentar... Pesquisar, né? Beleza. Vamos parar com a pesquisa agora. Vamos no trabalho aqui. Gemma pode passar para o trabalho de encanadora. Olha aí que legal. Vamos retirando tudo que a gente tem ali pra aproveitar também, né? Em outras partes da base. E eu acho que tem os de energia. Deixa eu ver. Ah, tem que interligar ali também, né? Acabei desligando tudo. Ah, esse aqui também quebrou. Olha lá. Caramba. Cabos estão quebrando realmente, hein? Eu poderia subir o nível deles pra cabo condutivo, né? E aí a gente apenas isola... Caramba, não tô conseguindo clicar. A gente isola somente os cabos que estão... É... Para os sistemas mesmo, como cabos de 1000 watts, né? Mas vamos deixando aí. Daqui a pouco a gente acerta isso aí. Vocês estão vendo que tá um pouquinho complicado, né? Vamos colocar aqui os mocuras. Tem a mocurinha já? Aqui. Mocurinha, mocuranciã, mocurinciã. Com prioridade 7 pra trazer aqui na nossa salinha. E aqui eu preciso agora de uma bateria inteligente. A gente desconstruiu uma de lá de baixo, então... Sobrou aqui pra cima. Hum... Acho que era só isso que eu preciso aqui, né? Ah, eu preciso de um alimentador também. Pra colocar pros bichinhos. Cabos de automação. A gente vai precisar pra desligar os nossos geradores, né? Então... Olha lá, dá pra ligar todos eles no mesmo cabo. Vamos ligar assim pra ficar mais bonitinho. E cabo de energia pra interligar tudo ali. Ok. E aí fica tudo controlado... Pra nossa produção. Aqui parece que ainda tá quebrando, deixa eu ver. Parece que agora... Ah, porque eu desliguei o nosso mini transformador, né? Então estabilizou aquela área ali. Mas tá bem esquisito isso. Eu acho que eu vou ter que separar... O sistema antes do gerador... Tá muito estranho esse gerador quebrar o sistema antes, né? Bem estranho mesmo. Eu acho que eu vou ter que separar o gerador com um mini transformador antes. E depois só o interrompedor mesmo. Pra poder levar a energia lá pra frente. Eu posso até trazer esse gerador próximo aqui da área dos mucuras. Pra gente ter uma área de produção de energia aqui dentro, né? Que fica mais... Simples, eu acho. Pra gente fazer. Vou colocar mais escadinhas aqui. Essa aqui eu posso retirar. Essa daqui também. Olha lá os cabinhos chegando. Acho que eles vão poder desligar os geradores aí, né? Ela já desligou um. Pra gente economizar um pouquinho de carvão, né? Não tá barato não. Legal. Então aqui tá tudo certo. É. Mais ou menos. Vamos ver a nossa água. Olha só, temos muita água fria, gente. Que legal. Olha lá quanta água que já foi esfriada. Caramba. 10 graus aí de temperatura, hein? Já tem bastante água pra vir aqui por cima, ó. Pra poder resfriar novamente. E o resto deveria estar indo pro nosso filtro. Acho que tá indo até pro filtro. Porque a gente tá tendo mais água. Olha lá a águinha esfriando. Caramba. Que legal, hein? Temos agora. Um jeito aí de controlar a nossa temperatura da plantação. Vocês viram aí que agora tá bem. Pro tom azul e pro tom verdinho, né? Então a temperatura tá bem baixa mesmo. Pra gente poder utilizar a nossa plantação. E agora eu posso retirar aquelas plantas do frio lá. E utilizar elas aqui, ó. Então vamos continuando agora com a escadinha. Vamos até lá embaixo. Olha aí. Tiramos o... Opa! Eu tirei o... Caramba, eu tirei o esporo fúngico. Sem retirar o bloquinho embaixo dele. Ainda bem que... Tá retirando o bloco debaixo dele. Ainda bem que ele não tinha tanto limo assim. Mas eles estão buscando um pouquinho de pulmão de limo, ó. Tá bem esquisito. Assim que eles construírem esse bloco permeável ao ar. Vai dar pra gente... Poder buscar o gás natural daqui. Dura que ele vai se espalhar pra qualquer lugar, né? Vamos colocar uma prioridade mais alta pra fechar essa sala. E aí vai ser melhor antes da gente chegar lá pra baixo, né? Olha aí. Dia mesma querendo se prender ali no cantinho. E isso daqui é muito importante a gente ficar de olho nos duplicantes, hein? Vocês viram que... Eles costumam, né? A entrar em algum local aqui e bagunçar tudo. Muito bem. Temos duas estruturas quebradas. Mais cabo. Esse aqui eu vou desconstruir. Qualquer outro. Cabo aqui no meio? Nossa, que droga. Pro meio da nossa base ainda. Muito bem. Eu tenho que dar um jeito nesses cabos aqui. Tem que... Juntar a nossa produção de energia num canto, né? Isso que tá... Dando trabalho, hein? Vem que aqui em cima tá funcionando tão bem, né? A gente tá trazendo energia pra base, ó. Vamos interligar aí pra ver se vai continuar desse jeito. Estamos com quase 970. E pra cá, 1270. Que é o que tá precisando. Eu acho que são os geradores funcionando juntos, tá vendo? Eles conseguem aumentar o estado do circuito ali pra 400. Tem alguém correndo, né? E aqui... Ela tá aumentando entre 800. Eu não sei porquê, sendo que é o nosso... Tá muito esquisito isso, gente. Tá funcionando meio estranho aí. Bom, eu vou puxar um pouco mais esse sistema pra esquerda ali. Pra gente poder colocar um mini transformador. Pra ligar somente o gerador a hidrogênio. Aí eu acho que talvez vai parar de dar... Dar bagunça aí. Mas era pra funcionar somente com um mini transformador a mais ali. Vai saber, né? Mais circuitos quebrando. Olha só, vou ter que refazer isso aí mesmo. A gente tem muitos cabos indo pra vários locais aqui. Então tá bagunçando tudo. A gente tá criando energia depois... Ou gerando energia depois dos transformadores. Então acho que é isso que tá bagunçando aí nossa base. Bom, mas a boa notícia é que nós temos água. E ela tá gelada, né? Vamos ver como é que tá aqui. Água 10 graus, cara. Que legal. Bom, então tem como usar os sistemas do jogo pra esfriar a água, né? Antes eu pensava que não dava. Mas tá funcionando bem agora. Vou colocar isso aqui pra realidade 9. Acho que posso buscar essa água aqui do chão. E aqui dentro parece que... Olha só, a gente tá no final do mapa mesmo. Aqui eu acho que não tem mais nada de... Diferente pra gente utilizar. Nem uma fumarola. Beleza, então vamos... Antes que eu me preocupe demais com a parte de energia aí... Vou deixar mais ou menos do jeito que tá mesmo. Olha, ela tá consumindo demais pra 2 kW, né? Mais do que mil, pelo menos. É, eu vou acertar isso aí depois. Vamos focar então no que a gente veio pra ver aqui, né? A utilização do nosso gás natural. Então eu vou esperar eles terminarem de construir essa salinha aqui. E aí daqui a pouco eu já volto. Muito bem. Estamos quase acabando a construção aqui da nossa salinha, né? E agora eu tô notando algumas coisinhas que a gente vai ter que arrumar. Bom. Primeiramente, eu quero que essa bomba de gás funcione somente se já tiver tudo certinho. E a gente tiver somente ali gás natural. Ou, por exemplo, eu tenho que ter algum sistema pronto pra utilizar esse gás natural, né? Não adianta nada a gente criar essa salinha e não ter nada pronto lá pra cima, né? Bom, como o gás aqui dentro provavelmente vai estar um pouco mais frio do que o normal. Porque a gente vai colocar plantas do frio ali. Eu apenas vou trazer aqui com tubos de gás comum mesmo. De arenito aqui pra fora, certo? Como ele não vai estar interligado em nada, a bomba vai parar de funcionar porque a gente não tem pra onde colocar esse gás natural. Então, muito bem. Deixo ali em cima. Vou trazer aqui a energia também. Vamos utilizar os cabos de ferro. Minério de ferro, né? Passando até ali em cima. E a gente já interliga também a portinha. Legal. Eles estão chegando aqui embaixo, olha só. De germes, parece que eles não vão pular de um pro outro. Aqui é a rocha sedimentar. Se eu construísse alguma coisa ali, ele iria pular porque tem mais do que 220 quilos aqui, né? Agora lá, ele continua tentando infectar aqui a rocha, né? E nessa parte de baixo, assim que eu construir o bloco impermeável ao ar, o gás natural vai começar a vazar aqui pro lado, certo? Então, eu já tenho que me preparar pra, assim que eles construírem essa parte, eu faço ali o... Acho que eu não vou nem colocar a escadinha ali, não. Vamos cancelar essa construção da escada. Eu vou apenas abrir aquele local. A gente tem que colocar o vasinho de plantas, né? Pra colocar a planta do frio em cima. Então, vamos esperando que eles terminarem de construir. As estruturas estão quebrando mesmo. Eu vou ter que juntar toda a nossa produção de energia num canto só. Pra dar um jeito nesses cabos aí. Isso aí eu não vou fazer durante o nosso episódio porque demora demais, tá? A não ser que sobra algum tempo, mas por enquanto não. Olha só, a nossa geladeira finalmente tem comida suficiente e ela desativou a nossa churrasqueirinha aqui. Sobrou até comida no chão ali. Mas muito bem, estamos cheios aí de comidas no momento. Legal, vamos continuar no nosso foco aqui. Temos energia. A portinha tá abrindo rapidinho. Voltando os cabos ali. Olha lá, já cavaram ali, né? Muito bem, vamos colocar um vaso de flores aqui. Pode ser termo reativo mesmo. Pra gente já trazer a nossa planta do frio aqui. Eu quero que ele seja construído primeiro até. E o bloco em segundo. Vamos ver. Vai lá, Darcy. Muito bem, já constrói o nosso vasinho. Vamos retirar aqui agora de dentro da plantação, né? Esses dois aqui eu vou desenraizar. Prioridade 9. E um deles eu já vou colocar direto nesse vaso aqui. Só que primeiro nós temos que retirar também as escadas, né? E antes disso construir os blocos pra poder vazar o gás natural ali pra cima. Então vamos desse modo aqui. Tudo em prioridade 9. Vocês sabem como é que funciona por aqui. E agora eu vou ter que colocar a planta do frio ali. Tirar duas escadas. Colocar outro bloco permeável. Tirar mais uma escada. Depois um outro vaso de planta. Tirar mais duas escadas. E aí colocar a outra planta do frio. Então vai dar um pouquinho de trabalho aí. Talvez a nossa linha tenha ficado um pouquinho pequena, tá? Olha lá. Vai começar a vazar gás natural agora. Tá a 30 graus por enquanto. Então ele vai meio que manter essa temperatura. Mas depois a coisa vai começar a esquentar. Vamos... Será que eles conseguem alcançar? Ele consegue, né? Vamos retirar aqui a parte da escada. Prioridade 9. Temperatura. Olha lá. Ainda tá mantendo em 31. Mas o gás que sai ali dela já tá um pouco mais quente. Ele sai a 110, né? 150, na verdade. Agora sim. Planta do frio. Vamos plantar ela aqui. E depois que eles plantarem aqui. Eu acho que eles já não alcançam mais, né? Acho que alcançam ainda. Eles construindo esse bloquinho aqui também já ajuda um pouquinho. Depois aqui eu vou colocar outro bloco permeável ao ar. Olha lá. Já temos gás natural aqui. Não quero que ele vaze muito, tá? Porque a gente tem que achar um local pra usar ele ainda. E desse modo, mesmo que não tenha mais nenhum gás. Mas ele começa a soltar o gás a 150 graus. A gente ainda consegue esfriar ele o bastante pra poder utilizar. Bom, não vou nem construir essa paredinha aqui não. Vamos só retirar essa escada e essa aqui também. Olha aí. Muito bem. Bloco permeável ao ar. A gente coloca aqui. Retira essa escada e depois as outras duas também. Aí, belezinha. Só não sei se eles vão conseguir descer pra cá depois, né? Olha aí. Todo mundo trabalhando rapidão. Eu pensei que ele ia cair e ficar lá pra baixo. Ah, agora tá inacessível. E aqui no canto ele não consegue também alcançar, né? É, vou precisar de mais uma escada de novo. Vamos colocar já o outro vaso de flores aqui. Talvez não seja necessário duas plantas do frio, mas eu quero que pelo menos venha numa temperatura mais baixa. Tá vendo como ele tá puxando ali de 33 e eu tô limitando o fluxo do gás. A planta do frio vai trabalhando bem devagarinho ali, só com pouco gás, né? Consumindo ali um quilo por vez. E vai trazendo numa temperatura mais baixa automaticamente. Então isso aí vai ajudar bastante. O gás natural, se ele tiver bem friozinho assim, a gente colocar na máquina, talvez ele consiga esfriar a máquina. Se a máquina de geração de gás natural estiver fria, a água poluída que sai dela também sai fria. Então isso aí também ajuda pra gente esfriar a base depois. Agora eu só preciso colocar algum local pra ela. Acho que a gente pode, sei lá, ao invés de construir toda uma área certinha, a gente pode colocá-la por aqui. Onde você tá levando esse gás natural? Para, 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 para. Chega. Parou, 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 parou. Vamos retirar a bomba de gás daqui. Desconstruir ela. Vou utilizar esse cano agora pra levar o gás natural lá pra cima. O que tá vazando aqui é o gás natural que a gente deixou liberar ali sem querer, né? E aí, beleza. Vamos ter aqui um gerador a gás natural. Cadê? A parte de energia. Aqui, gerador a gás natural. A gente pode construir ele de amálgama de ouro, mas como vai estar bem frio o gás, eu vou utilizar ele de minério de ferro mesmo. Vamos talvez fazer uma salinha ali, né? Então eu já tô deixando espaço pra portinha. Dois geradores, talvez? Bom, não sei. Vamos começar com um, né? Fazer devagarinho o sistema. Que eu acho que vai ficar legal. Focha ígnea pra fechar a nossa nova salinha. Olha lá. E aqui embaixo vai cair água, né? Então, vamos deixar esses dois locais aqui pra colocar blocos de malha. Onde a gente vai levar essa água pra outro local lá na base. Vamos colocar portinha pneumática. Ah, pode ser por enquanto, vai. Só pra criar uma salinha de energia. Por isso dá pra melhorar mais ainda. Vamos fechando pra cá. Buscando mais coisinhas. De energia. Agora a gente passa os fios diretamente lá pra baixo, né? Eu acho que talvez nem precise mais depois correr na bicicletinha, né? A gente pode levar lá pra cima também essa energia. Ok. Tubos. Olha lá. Nós já temos um tubo aqui que vai trazer o gás natural pra cá. Então já vamos interligar ele ali. Muito bem. E a saída pode ser pra cá. Porque aí sim ele vai levar o dióxido de carbono lá pra nossa base, né? Muito bem. Temos aí os caminhos pra construir. Eu acho que eu consigo alcançar todos os fios. Tá legal. E aqui embaixo, como é que tá a situação? Olha lá. Planta do frio. Vamos retirar essa escada. E eu vou poder colocar a outra planta do frio aqui. É. No momento ele não tá aceitando porque tem uma escada na frente, né? Então vamos retirando ela. Olha lá, Darcy. Muito bem. Clica aqui. Copia as configurações. E pronto. Terminamos o nosso sistema de utilizar o gás natural aqui. Só que tem um pequeno problema. Vocês estão vendo que tem um pouquinho de oxigênio poluído ali em cima. Se tiver algum limo que caiu em algum local aqui, ele também vai levar a soltar, por exemplo, para que acabar totalmente o gás natural daqui. Vai sobrar somente esse dióxido de carbono e oxigênio poluído também. Então nós temos que fazer um pequeno filtro avançado lá, igual eu já falei pra vocês, né? Pra gente separar o que não for gás natural daqui de dentro. E aí eu posso até utilizar essa parte de baixo aqui. Ou aqui no meio. Vai ser um pouquinho melhor. Já vou mexer nesse sistema. Vamos primeiro terminar o nosso gerador de gás natural. Acho que vai ser legal, né? Vamos fazendo aqui uma pequena salinha onde vai ficar a bomba que vai captar água poluída, né? É, pode ser uma salinha. É, vai ficar legal. É bom a gente ter bastante tempo livre, assim, pra decidir os sistemas, né? Que eu posso fazer com mais calma. Não fica tão complicado igual antes. Ahn, legal. Ali vai cair água poluída, mas acho que a gente vai buscar tudo de uma vez. Então vou deixar uma porta pneumática mesmo. O pessoal tá trabalhando bastante. Olha aí, temos o nosso gerador de gás. Muito bom. Bom, vamos retirando esses tubos aqui. É, tá bem legal. Tem que subir pra cá pra buscar os apoios ali, né? Mas tá beleza. Falta a gente interligar isso aqui pra começar a usar o gás natural, tá? Mas ainda não terminamos o nosso esqueminha. Vamos ver onde que a gente pode colocar o sensor pra deixar somente o gás natural ali dentro. Eu acho que eu posso fazer... Ao invés de retirar todo esse cano... Vamos cancelar isso aqui. Esse aqui eu preciso retirar, caramba. Pera aí. Vamos retirar esse cano aqui. Eu vou ter que refazer ele. Então, mesmo esqueminha do filtro. Vocês sabem como é que faz, né? Vamos aqui na parte de tubos. Vou utilizar o interrompedor de gás. A gente vai colocar ele aqui. E é pra desviar qualquer gás que não for gás natural, hein? Vamos utilizar o filtro invertido agora. Então, eu vou colocar o sensor aqui. E eu acho que eu não tô conseguindo alcançar ali, né? Vamos retirar esses bloquinhos rapidão. O pessoal tá trabalhando tudo na pressa hoje, hein? Tá bem legal esse aqui. Ok. Agora... Eu quero que aconteça o seguinte. Se o gás que estiver passando pelo cano for gás natural, eu quero que ele mantenha fechado o interrompedor de gás. Certo? E geralmente a gente já tava usando o sensor junto com o interrompedor. Quando ele sentia que era o gás, ele abria. Certo? Eu não quero que aconteça isso. Eu quero inverter o sinal. Então, a gente vai utilizar o portão notch. Então, eu já vou colocar ele aqui em cima já, ó. Pra gente poder inverter o sinal. E vou também ligar os cabos automatizados indo do sensor pra entrada do portão notch e a saída dele pro nosso interrompedor. Então, toda vez que ele sentir que é gás natural, ele não vai abrir o interrompedor. Ele vai deixar passar. Qualquer outro tipo de gás, ele vai abrir pra poder mandar esse gás no tubo de saída aqui. E o tubo de saída, é lógico, vai junto com a saída do nosso gerador a gás. Então, fica tudo bonitinho construído assim. Só pra fazer uma linha reta ali, né? Que bagunça que eu tô fazendo. Bom, só falta aquilo ali pra gente construir. Tudo prioridade 9 já. A aguinha daqui de baixo, a gente pode levar direto no nosso filtro, né? Lá em cima. Ou talvez direto na parte que tem a água aqui pra eles. O Druk tá subindo tanto... Tá acumulando tanta água aqui. Ah, que legal. O meu sistema, ele simplesmente funciona certinho. Não que eu tô querendo me gabar, tá? Mas é que como aqui em cima tá fechado, os canos ficaram cheios, certo? Então, a outra saída tem que ser a parte de filtragem. Então, qualquer local que eu colocar água poluída aqui, já vai dar certo. Bem legal, né? Vamos colocar direto, então, aqui da parte de baixo. Ih, olha só. Tem duas entradas aqui. Ele tá meio confuso, né? Mas tá bem. Até que tá indo direitinho ali. Olha lá, ele tentando ir pra outro local. Não consegue. Caramba, tá muito bom isso aqui. Bom, vamos trazer, então, a água poluída de lá de baixo. Aqui eu tô trazendo a água fervente, né? Nossa, que bagunça. Tá dando uma volta muito grande aqui. Tô me confundindo inteiro também, né? Vamos colocar essa água pra entrar aqui, ó. Eu teria que inverter os nossos reservatórios também. É, nossa. Tá meio bagunçado. A gente tá sem água limpa, hein? Talvez eu vou ter que começar a usar água... Pria em outras aplicações. Bom, quem sabe, né? Eu posso colocar uma ponte... Caramba, tem tanta coisa que a gente pode fazer que eu tô pensando ao invés de fazer, né? Então, vamos apenas ajustar as coisas aqui. Vamos lá, caninhos e arenitos subindo direto. Não, aqui não. Aí a gente traz daqui, hein? Pra alguma entrada de água poluída. Acho que pode ser aqui, ó. Pontinho ali. Até aqui. Ponte de líquidos. Aqui tô gastando todos os meus materiais, hein? Até aqui. Legal. Já temos a saída de água. Como é que tá a energia agora? Tudo interligado. Muito bem. Só faltou a gente interligar agora o gás natural, né? Saídas de gás também estão corretas. Só falta a gente acertar aqui também, ó. Então, eu quero que ele sinta, né? No sensor, né? O gás natural. Muito bem. Tá programado. Temos a automação. Então, olha lá. Como não tem nada... Ou como não tem o gás natural, ele abre o caminho pro outro local. Então, tá certinho. Vamos testar o sistema então, galera? Acho que agora vai funcionar, hein? Água, não tem problema se for depois ou não. Vamos lá. Construindo o tubo de gás comum. Pra gente fechar o esquema aqui e começar a bombear esse gás natural. Já tem 6 quilos ali. Tem muita coisa pra gente utilizar. Ah, e um dos benefícios de você utilizar esse sistema aqui com a planta do frio, é que ela consegue retirar a pressão de volta do geyser e consegue pressurizar outras salas. Isso é muito esquisito, mas funciona. Eu vou colocar aqui pra não passarem por baixo, tá vendo? A gente vai retirar ali. E olha lá. Assim que eles construírem. Muito bem. Já começa a vir ali um gás natural. E também tá vindo um dióxido de carbono. Hum, e agora, hein? Tá vindo a 17 graus, caramba. Ficou frio ali, hein? Olha só que legal. Beleza? Vamos lá. Tá subindo. O que vai acontecer? A hora que for gás natural, ele vai inverter o sinal, certo? Então, primeiro gás natural, depois dióxido. Olha só o que acontece. Vai chegar o gás natural. Inverteu, o dióxido veio pra baixo. E aí? Olha lá. Dióxido, eu acho que veio pra cá. Pô, ele deve estar aqui no meio, né? Pera aí. Onde foi o outro dióxido? Será que eu quebrei a máquina? Quebrou? Caramba, ele não foi pra cá. Acho que é por causa da direção aqui, né? Vamos colocar uma ponte de gás. Como tem duas saídas no mesmo local, ele não tá conseguindo direcionar pro local certo, né? Então vamos colocar ali essa saída aqui. E aí eu vou retirar esse tubo de gás. E vai funcionar bonitinho. Ok, agora sim. Quando vier outra daquelas bolhas diferentes lá, a gente consegue levar pro local certo, sim. E muito bem, já vai lá o nosso gerador funcionando. Eu posso... Talvez colocar um desodorizador aqui, né? Pra ir tratando o oxigênio poluído. Devo deixar aberto mesmo. Acho que até se importa a pneumática, porque não tem necessidade, né? Não vai subir tanto a água, assim. Só faltou aqui alguns caninhos, né? Faltou arenito ali pra gente. Vamos pegar de outro material, então. Pode ser rocha sedimentar. Aqui tem mais caminhos. Aqui também, né? Olha só quantos tubos ainda não foram construídos. Não! E aqui também. Vamos trocar, então. Líquido abidiabático, rocha, sedimentar. Olha aí. E muito bem. Vou usando qualquer tipo de tubo que eu tenho no momento, tá? Porque eu não tô buscando muitos materiais aí. E aí eu acho que a gente já consegue utilizar a energia do nosso gerador. Só que agora eu tô desperdiçando energia porque ele tá gerando pra local nenhum, né? Vamos desativar isso aqui. Prioridade 9. Aí, muito bem. Boa. Porque eu preciso, é claro, de uma bateria inteligente pra gente poder desativar isso aqui quando não for necessário, né? E eu preciso de mais metal refinado. Vamos refinar aqui o ferro. Aí. Enquanto isso, os cabos ainda estão quebrando, hein? A gente tem bastante energia agora na base, então não tá tão necessário assim. Deixa eu ver a água aqui. Caramba, eu tenho bastante oxigênio, mas não tá vindo água o suficiente. O nosso geyser ainda não acordou, né? Falta 12 ciclos, né? Tá meio complicado isso aqui. Vamos fechar a salinha ali, deixar tudo funcionar bonitinho. Eu acho que chegou a hora da gente começar a tratar dessa energia. Tem cabos quebrados ali também. Vamos de novo desfazer ali. Acho que agora eu vou fazer bastante fio metal refinado pra fazer os cabos aqui terem um limite de 2 kW. Assim a gente para de se preocupar um pouco com esses cabos quebrando aí. Porque tá um pouco complicado se tanto a parte que produz quanto a parte que consomem somarem aí, né? Pra quebra dos cabos. Por exemplo, aqui eu tô produzindo 400 mais o custo de 670. Tá esquisito isso. Parece que o consumo... É, o consumo seria 670 no máximo, né? Tá meio estranho o jeito que eles estão mostrando ali. E olha só, mais cabos quebrados também. É, eu vou ter que fazer isso mesmo, galera. Vamos tentar acertar esse esquema, então. 660. Os cabinhos estão quebrados ali, né? Aí. Eu vou colocar... Outro transformador pra isolar outras partes aqui da base, né? Já temos um aqui. Acho que eu vou isolar lá pra frente. Vamos colocar um transformador aqui no meio. Só pra parar de bagunçar ali. Aí. Legal. E também cabinhos aqui. Acho que eu vou ter que subir mesmo o nível deles aí. Pra... Cabos de ferro, né? Vou deixar eles fazendo aqui mais ferro ainda. Caramba, agora a gente já tem bastante. Vamos lá. Construir a nossa bateria inteligente. Essa parte de transformadores e tudo mais. Eu tenho que parar um pouco aqui de gravar pra poder acertar na base toda. Que aí seria até melhor pra eu mostrar pra vocês depois. Porque se eu ficar aqui tentando consertar e pensando no que falar e tudo mais. Acaba complicando demais pra gente. Bora lá. Cabinho de energia, bateria e os cabos automatizados. Pra poder ligar e desligar o nosso gerador gás natural. E aí tudo funciona do jeito correto, né? Vamos ver aqui a temperatura. Caramba. Oito graus, nove graus. Se eu trouxesse esse gás aqui. Se esse último tubo ele fosse tubo de gás radiador. Talvez a gente conseguisse esfriar o gerador. Com o gás que está vindo de dentro dele. Vamos trocar pra ver se funciona. Vou colocar aqui o tubo de gás radiador. O amalgama de ouro é termo reativo. Então ele vai transferir mais rapidamente esse calor. O último bloquinho aqui que traz o gás pra dentro da máquina. Eu vou trocar pra tubo de gás radiador. E aí ele vai poder transferir esse friozinho ali pra dentro. Ah, mas parece que como a gente utilizou tubos de arenito comuns. Ele não está transferindo. Ele está perdendo esse calor por aí. Então vamos trocar tudo pra tubo de gás radiabático agora, hein? Caramba, eu estou sem mineral, gente. Como é que acontece uma coisa dessas? Eu não estou explorando, né? Vocês não me falam nada também? É brincadeira. Vamos buscar mais arenito aqui que eu tenho aqui embaixo. Porque eu já vou precisar na parte de cima. Pra construir os cabinhos ali. A gente nem tem uma fonte de água pra levar pra lá. Travou ali porque não tem material. Vamos ver se tem como construir alguma coisa ali. Acho que vai ter arenito agora, né? É, olha lá. Vamos lá. Cai arenito no chão. Nem caiu ainda. Agora sim. Construiu um cabinha. E aí já estou indo dormir. Beleza. Vamos terminar mais essa partezinha aí. Daqui a pouco eu já volto. Legal. Agora nós temos arenito aqui o suficiente. Vamos terminar o esquema da água poluída pra base. E também eu quero trazer ali o gás natural. Protegido, né? Senão a gente não vai conseguir fazer nada aqui. Ali dentro eu acho que pode deixar frio mesmo. Só que todos esses daqui eu vou ter que trocar pra arenito. Vamos cancelar esses daqui de dentro. Ok. Porque senão ele vai trocando a temperatura, né? Ali dentro tá bem frio, ó. 7 graus. Beleza. Só que se eu for trazendo lá pra cima. Aqui fora já tá 21 graus. Então vai esquentando ali o gás natural, né? Tá vendo? 22, 24, 30. Aí vai diminuindo ali pra 27. E aqui no finalzinho ele consegue encostar aí no gerador. Pra poder transferir esse calor ali pra ele, né? Pra retirar um pouquinho do calor também. Então é só eles construírem aqueles tubinhos agora. A gente tem bastante aqui. Olha lá. Até esse daqui. E aí beleza. Dá pra gente proteger um pouco esse frio, né? Até chegar no gerador. E aí eu vou poder gerar água poluída mais fria também. Legal. Vamos... Acho que eu vou ativar o gerador já. Não. Vamos esperar eles construírem todos os canos ali. Tá a prioridade 9? Não, né? Que beleza. Vamos lá. Aqui também. Aí. Ok. Até aqui. Agora sim. Assim que eles construírem ali já fica tudo legal. Olha lá. Nayane já levando ali os bloquinhos. Ainda tá tudo quebrando, tá galera? Não tô consertando essa parte de energia não. Vou fazer depois. Pra não tomar tempo do nosso episódio. Mas vocês sabem como fazer. Separem os geradores, baterias. E funcionam junto com eles antes do esquema pra poder levar pra sua base, certo? Tô vendo que tem oxigênio aqui ainda, mas estamos sem água, eu acho, né? Eu acho que a maioria da água tá indo lá pra plantação. Caramba, a gente tá ficando sem água mesmo. É, eu tenho que fazer um esquema aqui. Bom, muito bem. Ele vai esfriar a água, né? Acho que o ideal seria ele jogar o resto se... A água não fosse pro local correto ali. Se tivesse sobrando água fria, por exemplo, ele poderia jogar de volta nessa entrada da base. Agora tem tanto cano que eu já tô... Não tô conseguindo entender mais nada aqui. Eu acho que é esse cano aqui. Então, muito bem. Se ali tiver cheio... Hum... Tenho que acertar essas saídas aqui. Bom, eu vou acertar isso aí depois. Não vai ter como eu ver agora, mas eu quero... Fazer um modo que a gente vai utilizar a água fervente do geyser. Se aquele sistema... Se o sistema de água fria estiver cheio, ele joga a água fria no sistema da base. Porque eu tô ficando sem oxigênio agora com a parte de lá de cima, né? A gente não tem nenhuma produção. Mas como eu tenho bastante alga, ainda tenho 7 toneladas de alga, não vai faltar oxigênio. Porque dá pra gente utilizar ali o nosso desoxigenador de algas. Então, muito bem. Vamos achar algum localzinho aqui pra colocar ele. Né? Dá pra colocar aqui, ó. Não, ali é muito fechado. Vamos colocar aqui em cima. No meio do caminho mesmo. E um aqui pra baixo também. Posso trazer alguns fios. A gente deixa uma prioridade mais baixa. E aí, quando tiver tudo certinho... Eles já vão gerando oxigênio pra gente. Muito bem, como é que tá? Olha só, já trocaram todos os canos. Caramba, gente. Vocês são muito rápidos. Faltou ali só dois pra gente terminar. Vamos colocar algumas escadinhas. Aí. E aí, terminando isso aqui, eu posso fazer o gerador voltar a funcionar, né? Porque ele vai ligar e desligar de acordo com a bateria inteligente. Agora, isso aqui eu posso baixar a prioridade mesmo. Porque a gente não precisa mais. Muito bem. Só algumas coisinhas restaram ali pra gente fazer. Mas... Olha lá, já temos gás natural friozinho. E agora? Será que ele tá diminuindo a temperatura? Tem algum que tá vindo frio aqui? Deixa eu ver. 20, 19. Agora que tá começando a sair frio aqui, ó. 10 graus, mais ou menos, né? Ali ainda tá transferindo calor. A gente tem que trocar esses tubos também. Mas já temos um gás ali a 5 graus. Então, vai conseguir esfriar também a nossa base depois. Legal, galera. Acho que já fizemos bastante coisa. Eu só quero esperar eles terminarem aquilo ali. Olha lá, estão indo lá pra baixo. Muito bem, hein? Darcy terminando a construção aqui. A gente já vai protegendo mais a temperatura. E belezinha. Legal, olha lá. Caramba. Agora sim. De trabalho, acho que o pessoal tá certinho. Não tem ninguém 100%. Ah, o Darcy tá sem emprego. Vocês me falaram isso aí desde o penúltimo episódio. Caramba, galera. Me desculpem. Vamos colocar ele como office boy, né? Todo mundo começa assim. Olha aí que legal. Agora falta esses daqui, né? Aí, Gêmea, terminando o trabalho. Então, eu acho que no episódio nosso de hoje deu pra entender, né? Como é que funciona o aproveitamento do gás natural aqui de uma forma simples e bem eficiente, né? A gente pode sugar ele daqui da área onde ele tá. Vou acelerar isso aqui. Utilizando as plantas do frio. Elas vão poder trazer esse gás daqui de baixo. Olha que tá diminuindo a pressão dele ali, né? Pra cima. Vai pressurizar essa área. E de quebra ainda vai gelar, né? Esse gás lá. A hora que ele for lá pra nossa máquina, ó. Já tá ali a 13 graus. E que a nossa máquina poder utilizar mais gás também, né? Acho que ela parou. Eu não tenho nada pra utilizar gás aqui também, né? Tá bom. Eu tenho que trazer essa energia pra base. Vamos trazer ela pra base aqui pra terminar de quebrar os cabos, né? Eu vou... Eu prometo que eu vou acertar esse sistema de energia até a nossa próxima semana, tá, galera? Mas... É que se eu fizesse isso aqui agora, não daria mesmo. Pra gente continuar no episódio aí. Ia ter muita coisa pra eu fazer. Então, vamos colocar pontes de cabo aqui. Depois vai quebrar tudo, mas... É só pra gente aproveitar a energia do nosso gerador. A gás natural. E ver ele esfriando também. Que eu acho que é uma boa. Olha lá a nossa plantaçãozinha, cara. Que legal. Tá gelada demais. Caramba! 9 graus. Tem que ter um cuidado aqui também, viu? Porque não pode ficar muito gelado, tá? Se passar de 5 graus aqui, ela para de crescer. Então, a gente pode retirar a planta do frio aqui e colocar em outros locais da base. Onde esteja um pouco mais quente, talvez. Mas até que tá bem legal em outras partes da base. Olha lá. Caramba, o pessoal tá trabalhando exatamente no que eu preciso. Olha só a construção, galera. Era muito rápido. Caramba! Agora sim, vai acabar com a energia dali. Aí, sugando toda a energia. Tudo ligado ali em 1750 watts. Aqui eu acho que eu posso colocar algum transformador para isolar os locais, né? Muito bem. Eu coloquei um transformador aqui até que isolou um pouquinho. Já melhorou. Eu acho que eu posso colocar outro aqui também para ajudar. E lá vai acabando a nossa energia ali. Vamos colocar talvez em 10%. Para de correr aí. Não precisa mais. Vamos retirar aqui o gerador manual. E a bateria não está ligada não? Ah não, já acabou a bateria ali, né? Olha lá, vai funcionar o nosso gerador. E aí vai começar a puxar mais gás frio, né? Aí, beleza. Carregando agora e gerando energia. Vai levando o nosso dióxido para cá para ser tratado já. Gerar mais água. O que ele está trazendo aqui? Ué! Ah, eu tinha esquecido que essa bomba está funcionando ainda. Está deixando um vácuo aqui, né? Muito legal. Aqui eu posso colocar para não entrar mais dentro dessa salinha, né? Que a gente não precisa mais. Os cabos estão funcionando ali ok. 600, 1.750, tem alguns cabos quebrando ainda. Mas estão gerando energia, o mais importante. E a água também poluída já está indo direto para o nosso tratamento lá. Olha lá. Já sai certinho aqui. Que legal, hein? Só tem que acertar também essa água fria para ela ir para outra direção também. Porque ela está sendo esfriada ali. Depois passa lá para baixo. Dura que está com pouca quantidade também. Sempre tem algum errinho a mais, né? Mas olha lá. Vem a água fria que vai para a nossa plantação. Que maneiro. Legal. Estamos com um pouquinho de falta d'água aí. Mas dá para a gente consertar só mandando essa água poluída lá para cima, por exemplo. Já ajuda para caramba. Ah, legal. E o frio já chegou? 27. Vixe, vai demorar para caramba ainda. Agora que está saindo ali a temperatura. De 9 para 7. Vai subindo ainda. Mas dá para ver que está tentando diminuir um pouco a temperatura ali. Por causa do nosso tubo radiador atrás do gerador. Então, vai funcionando meio de vez em quando. E vocês estão vendo a dificuldade que a gente está tendo para fazer os sistemas funcionarem. Mas eu acho que eu já dei várias dicas, né? Sobre a parte de energia. Sobre como conseguir a água agora. E também sobre a parte de como mexer com o gás natural aí. Se você tiver uma dessas fumarolas. Eu prometo que até o próximo episódio a gente vai ter acertado todo o sistema de energia. Então, talvez eu vou acumular a nossa produção de energia aqui dentro da área dos mucuras. Porque eles não ligam mesmo, né? Eles ficam só na parte de baixo. Vou colocar o nosso gerador hidrogênio aqui dentro também. Ele fica meio isoladão aqui. De todas as outras áreas da nossa base. Certo? E eu acho que por enquanto é só. A gente não tem muito o que fazer aqui, galera. Já está tudo legal. Nem a água está esquentando demais aqui para a gente poder utilizar. Já está a 63 graus. Opa! Alguém fez uma bagunça. Ah, é porque a gente não tem banheiros. Não tem água no banheiro, não! Vamos limpar aqui. Nossa, já vai cair na água poluída lá embaixo. Olha só que beleza. O que eu coloquei para não entrar, né? Então, tudo bem. Vai cair na água poluída lá. Legal! Como nós não temos água no banheiro, né? Acabou dando esse problema aí. Então, o ideal é a gente ter algum banheirinho funcionando com terra somente também. Para dar uma ajuda depois, né? A fumarola ainda, ó. Ela nem voltou a funcionar. Falta 9 ciclos. Então, eu acho que o resto das coisas aí a gente acerta depois, certo? Acho que o que eu poderia fazer aqui para dar uma ajuda é colocar... Vamos colocar aqui uma bomba de líquidos bem aqui embaixo. Com os canos. Pode ser cano comum para ir rapidão. A gente traz até aqui na pressa mesmo. E energia também. Fazer até aqui. E aí, escadinha também. Tudo prioridade 9. Olha aí que beleza. Bom, sem que eles terminarem isso aqui, daria certo, né? A gente poderia trazer essa água poluída para a base para ser tratada e esfriada depois. Bom, eu já gravei uma hora aqui e eu acho que está um tamanho bom de episódio. Eu acho que deu para a gente ver como é que funciona o aproveitamento do gás natural aí. Utilizando esse esquema com duas plantas do frio. E como você pode dosar aí também o funcionamento do seu gerador de gás natural também, né? Bom, então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de Oxygenautic Include. Vocês podem deixar o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. Deixe as suas dúvidas para eu responder no episódio de terça. E se vocês quiserem ajudar o canal, vocês podem ver o link aí na descrição do padrinho, certo? Muito obrigado a quem já ajuda o canal, quem ajuda somente assistindo aí e compartilhando. E a gente se vê no próximo episódio. Certinho? Falou, galera. Valeu! Tchau, tchau.